Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Estamos dando início neste momento ao ato parlamentar solene em homenagem aos 50 anos da biblioteconomia catarinense, destacando pessoas e instituições que iniciaram a caminhada para a formação de bibliotecários diplomados em Santa Catarina no início dos anos 1970. Evento proposto pela excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. Convidamos, então, para compor à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora deputada estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Luciane Carminati. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Marquito. Excelentíssimo senhor secretário de Educação do município de Florianópolis, Maurício Fernandes Pereira. Senhor presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Fábio Lima Cordeiro. Senhor presidente da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, cientistas de informação e instituições, Jorge Moisés Kroll do Prado. Senhor presidente da Associação Catarinense de Bibliotecários, senhora presidente da Associação Catarinense de Bibliotecários, Andréa Souza da Silva. Senhora diretora da Biblioteca Universitária da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Luísa da Silva Kleinubing, neste ato representando o magnífico reitor Dilmar Barretta. Senhora diretora da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, Gleide Bittencourt José Ordovas, neste ato representando o magnífico reitor Irineu Manuel de Souza. Senhor conselheiro estadual de Cultura da Sociedade Civil das Áreas de Museus, Bibliotecas e Acervos, Auzemi Machado. E senhor presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região, Orestes Trevisol Neto. Convidamos a todos para a imposição de respeito acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos para a imposição do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos para a Música Música Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Sra. Presidente da Associação Artística Cultural Mãos que Tecem Histórias, Claudete Teresinha da Mata. Sra. Conselheira do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, Carla Gianni da Rocha, neste ato representando o presidente Djalma Hac. Sra. Presidente do Conselho Regional de Economia, André Luiz Keurich. Sra. Presidente do Conselho de Política Cultural de Florianópolis, Valesca de Franceschi. Sra. Subchefe do Departamento de Ciências da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, Camila Schwinden Lemko. Sra. Bibliotecário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, Fabrício Forresti. Sra. Administradora da Biblioteca Pública de Santa Catarina, Cleonice Inês Schmidt, neste ato representando o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rafael Nogueira. Sra. Secretária Adjunta da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência Regional de Santa Catarina, Bárbara Segal. Sra. Gerente de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, Simone Cittadin Benedetti, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário Aristides Simadon. Sr. Diretor de Administração do Centro de Ciências Humanas da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, Guilherme de Medeiros. Sr. Diretor do Centro de Ciências de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, Hamilton de Godói Vilevic. Sr. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, Edgar B. C. Álvares. Sr. Membro da Diretoria da Academia de Letras do Município de Biguassu, Celso João de Souza. Sra. Chefe de Gabinete do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Santa Catarina, Mariana Rodrigues Pereira, neste ato representando o Sr. Presidente, Dr. Sandroval Torres. Convidamos para fazer uso da palavra, para a sua breve saudação, o Sr. Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região, Orestes Trevisol Neto. Por favor. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz em ver nesse auditório alunos profissionais, professores, pessoas que a gente conviveu, outros colegas que aqui estão, de departamento, de centro, de universidade, e outros também representantes de órgãos de classe e entidades. É uma felicidade a gente comemorar 50 anos da biblioteconomia catarinense, ou seja, há 50 anos atrás foram criados os cursos de biblioteconomia na UFSC e na UDESC, pioneirismo de bibliotecárias que estiveram à frente, e também pela necessidade de um profissional capacitado para lidar com as demandas das universidades federais que estavam se estruturando nesse momento. Hoje, a nossa área, a biblioteconomia e também a ciência da informação, que é a pós-graduação, em Santa Catarina, ela é destaque. Nós temos quatro cursos de graduação, na UFSC e na UDESC, que completam 50 anos, na ONU Chapecó, na modalidade à distância, foi o primeiro curso que foi para o interior do Estado, e também temos na UniaSelv, na modalidade à distância. Além disso, temos programa de pós-graduação em ciência da informação, acadêmico, mestrado e doutorado na UFSC, e também o mestrado profissional em gestão da informação na UDESC. E também na ONU Chapecó, contamos com o ineditismo nacional da especialização em biblioterapia, que também aqui cabe à liderança da professora Clarice Caldin em desbravar essa temática na nossa área, que hoje já se encontra na terceira edição. E mais um pioneirismo catarinense, a criação da primeira especialização em catalogação. Então, nós temos muito a comemorar. Então, eu fico muito feliz em ver esse auditório com a presença de vocês, eu espero que seja um momento especial para vocês também, pois para mim é. Eu não vou falar muito, porque eu já falei um pouquinho, eu até acabei esquecendo de cumprimentar as pessoas que fazem, que compõem aqui a mesa, mas eu acho que como somos muitos, eu vou pular essa liturgia. Acabei sendo mais informal. Mas, não menos importante, eu tenho que agradecer a deputada estadual, Luciane Carminati, por abrir as portas para esse momento. Então, isso que está acontecendo agora é uma construção coletiva de várias pessoas, de várias instituições, eu não vou citar nomes para não esquecer, mas se não fosse pela deputada Luciane Carminati, que nos recebeu em seu gabinete e a gente pôde trocar ideias e amadurecer, talvez esse momento não aconteceria. Então, muito obrigada, deputada, e os demais que compõem aqui a mesa. Também agradeço a presença do deputado Marquinho. E eu espero que a gente possa estar cada vez mais próximo e lutando em prol da educação em Santa Catarina. Porque, apesar de a gente ser bibliotecários, uma formação regulamentada há mais de 60 anos, nós estamos nos espaços educacionais, seja na escola, na universidade, na faculdade, e também em espaços comunitários, como as bibliotecas públicas e comunitárias. Então, nós precisamos, cada vez mais, nos aproximar e dialogar com os nossos representantes para pensar políticas públicas. Então, muito obrigado pela essa oportunidade, agradeço a presença de todos vocês, e depois vou falar um pouquinho mais. convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação o senhor Conselheiro Estadual de Cultura da Sociedade Civil das Áreas de Museus, Bibliotecas e Acervos, Auzemi Machado. Uma boa noite. Cumprimentar os integrantes da mesa. Particularmente, uma saudação especial à deputada Luciane Carminati, que, em abril do ano passado, se não estou enganado, nos recebeu junto com a sua equipe, professor Wilson Ney, e topou esse desafio de nós traçarmos discussões sobre bibliotecas escolares e, ao mesmo tempo, aproveitou o momento também de discutir os 50 anos da biblioteca economia em Santa Catarina. Obrigado. o nome da comissão que fez esses primeiros contatos, que foi a Bibliotecária Calu, a professora Gisela e a professora Eliane, e que hoje está reverberando nessa noite, vamos dizer, de gala, uma noite que, para nós, é histórica, porque essa profissão, essa profissão, muito historicamente, na sua militância, para construir um Brasil diferente. Com certeza, a biblioteconomia é fator de transformação econômica e social. Não somos meros entregadores de livros, meros construtores de fichas catalográficas. A gente trabalha também com uma visão, com uma proposta de construção de cidadania. E isso é que nós, daqui para frente, nós temos esse compromisso maior com tudo aquilo que passou à cultura brasileira, à cultura catarinense, principalmente nos últimos quatro anos. As bibliotecas escolares, as bibliotecas públicas, as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas infantis, as bibliotecas classistas, as universitárias, as especializadas, a gente ajuda a construir um Brasil. Eu lembro, mais ou menos, acho que era em 94, eu ainda estava na graduação, 93, 94, eu assisti a uma palestra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde tinha um americano dizendo que a cada dólar investido retornava dois dólares para as bibliotecas americanas, retornava para a sociedade. Tem um estudo recente, de quatro, cinco anos, da Espanha, onde diz que cada euro investido em bibliotecas retorna mais de três euros. É isso que o Brasil precisa, nossos gestores precisam entender, que a educação, a boa educação, não está dissociada da presença desses profissionais. E, quando eu falo, não é só a biblioteca escolar, as bibliotecas públicas também estão. Porque hoje, na ausência das bibliotecas escolares, hoje não, há muito tempo, são as bibliotecas públicas que cumprem, que até desvirtuam o seu papel e acabam fazendo uma função escolar. Santa Catarina, que é um país, um estado tão rico, o quadro das bibliotecas públicas municipais é de chorar. Temos experiências de sucesso de bibliotecas aqui no estado, temos, Florianópolis é um exemplo deles, e algumas outras cidades. Florianópolis é um exemplo de sucesso, e que, inclusive, teve a participação de estudantes de biblioteconomia, e isso eu tenho um pouco de orgulho, porque nós conseguimos desengavetar em 1995, quando nós realizamos o primeiro congresso de estudantes da região sul do Brasil, saiu uma comissão de alunos dos três estados, e fomos na Câmara de Vereadores, porque destravar um projeto que estava parado, que era a construção, o concurso público de bibliotecários escolares, onde nós tínhamos apenas alguns bibliotecários que tinham sido chamados pela minha grandiosa educadora Thelma Piacentini, lá em 1985, quando vai começar a constituir as redes, o primeiro pensamento de rede de biblioteca escolar. Então, hoje, para finalizar, hoje é um momento realmente de vibração. A velha guarda, a nova guarda, que são esses novos estudantes acadêmicos que estão entrando, que ainda estão estudando, mas estão querendo entrar no mercado de trabalho, e também uma saudação a quantos colegas que eu conheci e que estão em outro plano espiritual, mas que, com certeza, estão emanando energias e fazendo essa biblioteconomia cada vez mais crescer. Muito obrigado. convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação a senhora diretora da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, Gleide Bittencourt e José Ordovaz. Obrigada. Boa noite a todos. Cumprimento a senhora deputada Luciane Carminati e demais autoridades e tantos colegas que eu vejo hoje nessa noite tão especial. Esse evento, ele nos deixa felizes poder encontrar tantas pessoas, lembrar do tempo em que fui aluna, estagiária, bolsista, em que eu pensei em ser bibliotecária, em trabalhar a biblioteconomia, em fazer a diferença e hoje estou na profissão, trabalho a biblioteconomia e aí a gente tem esse orgulho de estar aqui hoje fazendo parte da história desses 50 anos, vendo tantos rostos conhecidos, outros não tão conhecidos, mas que também vão fazer parte dessa história. só nos traz orgulho. A biblioteconomia, ela é séria, é muito séria, ela é necessária demais. A sociedade, de um modo geral, eu acho que ainda precisa entender isso, o quanto é séria e importante a biblioteconomia para a sociedade. em momento recente, a gente pôde perceber de uma maneira bem prática o quanto é importante entender o que é uma fonte de informação segura. O bibliotecário está aqui para isso, para te mostrar onde você busca a informação de uma forma segura. Então, só um exemplo bem prático e bem próximo da gente, o quanto mudou o nosso pensamento há dois, três anos atrás, aqui é um exemplo bem prático da importância da biblioteconomia. E vai muito além disso. Então, a gente vê aqui essa comemoração tão importante e a gente começa a lembrar um monte de luta que a gente luta no dia a dia. Hoje, sou diretora de uma biblioteca universitária e a gente vê o aluno chegar sem entender nada de fonte de informação, sem saber o que ele está fazendo ali. Ele precisa se graduar, ele precisa fazer trabalhos, o que eu faço, aonde eu acho, o que eu busco e a biblioteca está ali, os bibliotecários estão ali para acolher. E também temos na nossa universidade o curso e aí a gente vê esse povo aprendendo a biblioteconomia e fazendo a biblioteconomia. E a gente vê o quanto é importante e o quanto nos dá mais orgulho. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, de ver vocês aqui essa noite e de fazer parte dessa história. Obrigada. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação à senhora diretora da Biblioteca Universitária da Universidade do Estado de Santa Catarina, Luísa da Silva Kleinubink. Boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar e agradecer todos que estão aqui. Temos estudantes, bibliotecários, professores e gestores para esse ato em homenagem aos 50 anos da biblioteconomia catarinense. Cumprimento também deputada estadual Luciene Carminati que fez o convite para este ato na Assembleia Legislativa do Estado, estendo também meu cumprimento a todos os outros membros da mesa. Estou aqui representando o nosso reitor, professor Dilmar Barreta, que encontra-se numa viagem internacional e fico muito feliz em representar a nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, instituição em que me graduei também em biblioteconomia e que hoje exerço a função de coordenadora da Biblioteca Universitária. A nossa Universidade catarinense, que cumpre o seu papel com qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão, e celebra hoje também a contribuição do nosso curso de biblioteconomia, que foi um dos alicerces da história da biblioteconomia catarinense na formação de novos profissionais nesses últimos 50 anos. O curso de biblioteconomia da UDESC, que funciona na Faculdade da Educação, FAAED, ele foi implantado em 1974 com o intuito de sanar as necessidades de organização das bibliotecas e arquivos existentes no Estado de Santa Catarina. As mudanças sociais e a demanda do mercado de trabalho decorrentes da globalização e dos avanços das tecnologias da informação, principalmente após o ano de 2000, foram fatores que influenciaram e forçaram mudanças curriculares nos nossos cursos. Com base nessas mudanças, o curso de biblioteconomia da UDESC precisou se atualizar e com isso foi criada a habilitação em gestão da informação. No ano de 2013, iniciamos também na universidade o mestrado profissional em gestão da informação e agora estamos nos encaminhando para o início do doutorado. Quero parabenizar e agradecer todos que estão aqui e os que não estão também, que contribuíram ao longo destes 50 anos para que a biblioteconomia exerça seu papel na sociedade catarinense. É uma noite muito feliz para todos nós bibliotecários, esse reconhecimento perante a Assembleia, a nossa classe, a nossa função de bibliotecário. Então, estou muito feliz de estar aqui e parabenizo todos também. Muito obrigada. convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação a senhora presidente da Associação Catarinense de Bibliotecários, Andréia Souza da Silva. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Primeiramente, cumprimento a mesa e as autoridades presentes aos deputados Marquito e a deputada Luciana Carminati, que eu posso considerar agora uma das nossas amigas, companheiras e apoiadoras no que tange ao movimento pelas bibliotecas, não apenas as bibliotecas escolares, mas as bibliotecas de suas diversas tipologias, diversas funcionalidades. E estou muito feliz de estar aqui representando a Associação Catarinense de Bibliotecários, de fazer parte da Biblioteconomia Catarinense por ser egressa da Universidade do Estado de Santa Catarina. Muito feliz de ver meus professores aqui homenageados, professora Ivone, que foram e que são referências para mim, assim como a professora Lurdinha. Se eu estou aqui hoje na condição de presidente dessa associação, que foi a primeira entidade representativa da nossa categoria no Estado, eu fico muito feliz por isso. Tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu encontro nos caminhos que eu sou colocada. Para quem serve o bibliotecário? Então, é uma pergunta que eu faço a todos vocês também. Para quem serve o bibliotecário? Não para que serve o bibliotecário. O bibliotecário, ele é um profissional liberal, ele é um profissional que ele atua em prol das pessoas, para as pessoas e para a sociedade em geral. Quando a gente pensa no que trabalha o bibliotecário, ele não trabalha apenas para organizar o conhecimento, ele não trabalha apenas para manter uma biblioteca estruturada, adequada para atender uma comunidade. o bibliotecário, ele trabalha para mediar a informação e para as pessoas, para os sujeitos informacionais. E ele trabalha para que essas pessoas possam ter uma vida melhor, para que essas pessoas sejam emancipadas, para que tenham as suas vidas transformadas. Nós não somos pessoas consideradas super-heroínas ou super-heróis, mas somos profissionais, somos humanos, somos indivíduos que devem ter essa consciência de classe, que devem ter essa consciência de cidadão do mundo, que devem ter essa consciência da sua significância no contexto social. Então, fico muito feliz de estar aqui representando a minha associação, fico muito feliz em estar presente nesse momento celebrativo. São 50 anos de uma história, de uma trajetória muito bacana, muito bonita e muito representativa, que pensamos, todos nós, em que biblioteconomia nós queremos daqui para frente. E é isso. Muito obrigada. Boa noite. convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação o senhor presidente da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições, Jorge Moisés Kroll do Prado. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É uma satisfação imensa reconhecer alguns nomes que a gente só ouve na literatura. Estava conversando com uma professora há pouco, que ela estava mencionando que muito da nossa bibliografia está aqui presente, sentada, então, é uma satisfação enorme ter vocês aqui conosco. Ao cumprimentar as autoridades da mesa, em especial a deputada Luciana Carminati, deputada, não é necessário ser presidente de uma federação para saber quantos deputados e deputadas apoiam o movimento das bibliotecas no país, seja materializado em redes, associações ou conselhos. Então, muito obrigado por isso. Eu vou me atear ao meu texto para que a gente não se delongue. Bom, hoje nós temos uma data a celebrar e eu creio que essa é uma de tantos momentos festivos que teremos ao longo de 2023, porque são 50 anos da Biblioteconomia Catarinense em dois cursos de graduação, 20 anos do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFSC e 10 anos do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UDESC. Então, tem bastante coisa para a gente comemorar até dezembro. Aqui, nessa bancada, estou na qualidade de presidente da FEBAB, mas antes disso e talvez com muito mais orgulho e com maior satisfação ainda como ex-aluno de ambas as instituições, graduação e mestrado na UDESC e doutorado na UFSC. Isso, para mim, é de muito orgulho. Ambas as instituições tiveram a oportunidade de me entregar uma formação acolhedora, de qualidade, crítica, contemporânea e de vanguarda, tão essenciais para o movimento relacionado ao acesso à informação em nosso país atualmente. A educação pública contempla todos esses adjetivos que, juntos, têm esse poder que é socialmente transformador, exatamente como na biblioteconomia, que, diante de sua diversidade de atuação e sua importância fundamental na garantia do direito à informação, coopero para uma sociedade fortalecida, cultural, política, econômica e informacionalmente falando. Embora a biblioteconomia forme profissionais que atuam em diferentes ambientes informacionais, são nas bibliotecas, como vocês já perceberam nos discursos, que devemos direcionar nossos maiores esforços. Na base da democracia, encontra-se o direito de acesso à informação e hoje são as bibliotecas, esses espaços que garantem isso de maneira fidedigna e organizada. De maneira global, nossas democracias estão fragmentadas e fragilizadas. As bibliotecas, elas podem ser parceiras estratégicas a reconstruir esse panorama. por esses e tantos outros adjetivos, é que deixo os meus votos de estima para ambos os cursos e toda a comunidade acadêmica que aqui está presente. Essa presença é fundamental para esse tipo de fortalecimento e de discussão e de debate, que continua amanhã, inclusive. Deixo aqui meus votos de uma vida longeva à biblioteconomia catarinense. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação o senhor presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Fábio Lima Cordeiro. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui hoje à noite. Vendo a casa cheia, de tantos lugares que eu fui para comemorar a biblioteconomia, é um prazer ver, chegar a um auditório e ver com tantas pessoas, tantos profissionais, autoridades e estudantes também. Então, meu pronunciamento vai ser rápido, eu prometo, e eu vou ler para não me perder, porque a gente sempre que fala do que gosta se emociona e perde meio que o fio da minha água. Então, vou acabar lendo para não comprometer muito vocês. Então, eu queria iniciar aqui cumprimentando na figura dos deputados estaduais aqui, Luciane Caminatti e Marquito, a todos os presentes. Saúdo, em particular, os docentes e discentes do curso de biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Estadual de Santa Catarina. Saúdo, em especial, às bibliotecárias e aos bibliotecários egressos desses dois cursos. Hoje é um dia de comemorar, dia de celebrar as cinco décadas do bacharelado de biblioteconomia dessas duas instituições. Gostaria de ressaltar aqui que poucos estados do país têm esse privilégio de ter escolas públicas de biblioteconomia nas duas esferas de educação superior, federal e estadual. Isso demonstra como o estado de Santa Catarina é um exemplo a ser seguido pelos demais na área de biblioteconomia. A criação de ambos os cursos na década de 70 se justificou pela necessidade de resolver o problema da precariedade da organização de bibliotecas, arquivos e centros de documentação existentes no estado, que necessitava recomendar a preparação de pessoal qualificado capaz de modificar a situação apresentada. Passados 50 anos, precisamos mais do que profissionais formados e capacitados para atuar em bibliotecas. Precisamos de profissionais dedicados, comprometidos e envolvidos com a causa, que busquem o apoio das autoridades competentes para que as situações de precariedade não retornem e nem se agravem. Não cuidamos simplesmente dos livros, mas auxiliamos pessoas em busca de respostas, seja para uma pesquisa da faculdade, seja na busca de um emprego. Saibam todos que queremos e sabemos como transformar a biblioteca em um espaço de mobilidade social. Verdadeira geografia da insurreição em cada uma das suas estantes, em cada bibliografia produzida, em cada atendimento realizado. Com o nosso trabalho, podemos combater a pobreza e a ignorância. E, em tempos de fake news, seja a respeito da segurança das vacinas contra a COVID-19, seja sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, somos capazes de distinguir a verdade da mentira. Celebrar essa data, além de honroso, tem um significado particularmente forte para o Conselho Federal de Biblioteconomia. Afinal, a data está em paralelo às seis décadas de promulgação da Lei 4084, que reconheceu as nossas competências profissionais. Desse modo, o CFB reitera que as bibliotecárias e os bibliotecários são personagens essenciais para que o país alcance prosperidade e fortaleça seus alicerces democráticos. Aproveito a ocasião para reiterar o papel desempenhado pelo CFB no fortalecimento da biblioteconomia, inclusive as pautas envolvendo a formação de novos bibliotecários. Por força da Lei 4084, é competência privativa do CFB propor ao governo federal as modificações que se tornarem inconvenientes para melhorar a regulamentação do exercício da profissão de bibliotecário. Nesses termos, saibam todos, podem contar com o CFB em ações relativas a faculdades de biblioteconomia ou seus demais cursos, sejam universidades federais ou estaduais, bem como com o CRB em medidas que extrapolem as fronteiras do Estado. Digo isso porque, em tempos tão decisivos como o nosso, é fundamental resistirmos à tentação do individualismo corporativista em ações isoladas e investir esforços em práticas coletivas que fortaleçam nossas bibliotecas. Nesse sentido, creio que esse momento festivo também possa representar aqui o estreitamento dos laços entre todas as nossas instituições aqui representadas e com CFB, CRB, associações, conselhos e faculdades de biblioteconomia das Universidades Federal e Estadual de Santa Catarina. Parabéns e muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação o excelentíssimo senhor secretário de Educação do município de Florianópolis, Maurício Fernandes Pereira. Em meu nome, em nome do nosso prefeito Topazio, eu quero cumprimentar as pessoas mais importantes aqui desse auditório. Com todo respeito, não está aqui a mesa, mas são as pessoas que estão participando dessa solenidade, em especial os bibliotecários, os estudantes de biblioteconomia, os professores de biblioteconomia e os nossos bibliotecários da nossa rede municipal de ensino, que eu vejo aqui o Guilherme e a Sandra, mas eu também vejo a Valesca, que coordena o nosso departamento de bibliotecas, a Ângela, e são 50 anos de história. O universo conspira, 50 anos é minha idade. Então, biblioteconomia surgiu, o curso de biblioteconomia, biblioteconomia, quando eu surgir, me identifico muito, então. E devo dizer que também preciso, com todo respeito e de meu modo de ser, fazer aqui uma correção no protocolo que falou diversas vezes o nome equivocado da deputada Luciane. Eu já disse isso em uma ocasião e vou aqui repetir. O nome dela, correto, é deputada Luciane Educação Carminati, porque é uma deputada que não só é professora, mas defende a causa da educação na sua essência, no dia a dia, militando nessa causa que é a única política pública que consegue transformar todas as outras políticas públicas. Em nome da deputada Luciane Educação Carminati e deputado Marquito, eu quero cumprimentar com todo carinho e respeito as pessoas que compõem essa mesa, também fazer minhas palavras de todos que me antecederam, porque realmente não só a história de 50 anos, mas o papel fundamental de um bibliotecário. Alguém falou que bibliotecário não é aquele apenas que mostra o livro, mais do que mostrar é aquele que mostra o mundo, as crianças, em especial uma biblioteca escolar. E é por isso que a nossa rede municipal de ensino não é de hoje, está aqui a nossa ex-secretária Thelma Piacentini, mas nós demos sequência a isso desde 2017 à frente da Secretaria Municipal de Educação. Hoje nós temos 39 escolas e uma biblioteca, e todas as 39 têm biblioteca e uma biblioteca na Ferreira Lima. O universo conspira coincidentemente são 40 bibliotecários efetivos na nossa rede. E quem está estudando para biblioteconomia ou é bibliotecário, comece a estudar porque vai ter ainda esse ano, e muito provavelmente ainda no primeiro semestre, um concurso para professores e profissionais efetivos da nossa rede, e lá estará também o cargo de bibliotecário como efetivo da nossa rede. Quero também registrar com muito orgulho, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, já faz bastante tempo, desde 1997, e tive uma rápida passagem pelo curso de biblioteconomia, porque também dei aula lá, não sei se ainda tem uma cadeira do departamento de administração, mas eu dei aula, ainda tem. Então, um daqueles momentos, acho que lá um pouquinho no século passado, eu passei lá e dei aula no curso de biblioteconomia, nessa disciplina que é do departamento de ciências da administração. Registrar, deputada, que estamos vivendo nesse momento, nesse exato momento, amanhã finalizamos a semana municipal do livro infantil, a nossa rede municipal, a prefeitura municipal, nos últimos anos, 2017 para cá, investiu muito em livros, em literatura, compramos livros para todas as nossas bibliotecas e fizemos uma inovação. E aqui eu vou falar nessa cerimônia, não sei se devo falar, porque agora vão pedir bibliotecário também para as nossas creches e está tudo certo, mas nós colocamos em todas as nossas 700 salas de atendimento das nossas 85 creches uma estante com livros, com livros infantis, a ponto de uma pessoa olhar para mim e falar por que investir tanto dinheiro e jogar fora esse dinheiro? Criança de 4 meses, de 6 meses, de 1 ano, não sabe ler. E eu tive a honra e a alegria de ir com essa pessoa numa creche e ver uma criança de 7 meses folheando um livro e olhei para ele e disse, olha, está lendo, está lendo. Ele assim, ah, entendi. Às vezes entender é muito difícil quando explica, mas quando vê, quando visualiza, consegue entender. Então eu quero parabenizar essa história de 50 anos do curso de biblioteconomia, dos bibliotecários e registrar que para nós da Prefeitura Municipal de Florianópolis, para a Secretaria Municipal de Florianópolis, o bibliotecário é um profissional extremamente importante para as nossas escolas, para a nossa educação do município de Florianópolis. e por isso que nós vamos colocar no novo concurso público também o cargo de bibliotecário. Meus parabéns, porque vocês fazem nossas crianças e nossos profissionais enxergarem um mundo que não conseguem enxergar sozinho, porque quando eu falo as nossas crianças, eu também estou falando dos nossos professores, porque vocês conseguem facilitar a vida dos nossos professores ao indicar o melhor livro, a saber como lidar com o livro, porque a princípio todo mundo sabe como ler e como folhear um livro. E a gente sabe que não é tão fácil assim se não for o trabalho diligente e competente dos bibliotecários. Por isso, meus parabéns e tenho muita honra e orgulho de estar aqui hoje a deputada Luciane Educação Carminati. Muito obrigado pelo convite. convidamos para fazer uso da palavra para sua saudação o excelentíssimo senhor deputado estadual Marquito. Muito obrigado. Quero iniciar aqui saudando a todas as pessoas, especialmente aquelas que compõem essa categoria de bibliotecários e bibliotecárias, a importância do trabalho e da dedicação e da luta de todos e todas vocês, seja lá na unidade escolar, seja numa biblioteca comunitária ou outra setorial, mas também na formação dos profissionais. Quero aqui cumprimentar especialmente a deputada Luciane Carminati, do qual a gente tem aí emanado muitas ações e atividades conjuntas. Estou compondo agora a comissão permanente de educação e cultura aqui da Assembleia Legislativa. Somos sete deputados e deputadas que compõem essa comissão. Tem sido um grande aprendizado para o nosso mandato, que tem se dedicado especialmente à garantia da educação e da cultura a partir dos equipamentos públicos, a partir dessa atuação junto ao governo do Estado. E quero dizer que eu, quando foi feita a pergunta para quem servem os bibliotecários e bibliotecárias, eu quero dizer que serviu muito para mim nessa trajetória decaminhada que a gente chega até aqui. Foi lá na biblioteca da Escola Básica Presidente Juscelino Kubitschek, onde eu estudei, no Instituto Estadual de Educação, onde eu estudei, ter utilizado muitas vezes a biblioteca pública porque eu fazia cursinho e trabalhava o dia inteiro e, no meu intervalo, eu ia até lá para poder estudar e poder utilizar aquele espaço e observar, inclusive, o quanto que os profissionais eram dedicados e, com muita competência, sempre atentos às necessidades das quais a gente estava ali utilizando aquele espaço e compreendia, inclusive, aquelas pessoas que estavam usando, que trabalhavam e que tinham aquele pequeno tempo para poder estudar ou para poder se dedicar a uma leitura. também depois na Universidade Federal de Santa Catarina, nas bibliotecas setoriais e na biblioteca central, a importância dos profissionais na biblioteca setorial lá do Centro de Ciências Agrárias, onde eu estudei, fiz graduação e mestrado, a gente teve sempre um carinho enorme daquelas profissionais e daqueles profissionais que atuavam ali, então, serviu muito para a formação, da minha formação pessoalmente, mas também de entender aquele espaço como um espaço de socialização, de descobertas. E hoje, eu também quero fazer uma saudação especial às bibliotecas comunitárias, à Barca dos Livros, à Biblioteca da Bilica, lá no Campeche, à Biblioteca Itinerante, que nós temos lá no Campeche também, que é a Cuca de Ideias, e dizer, inclusive, que essas comunitárias têm sofrido um problema grave de ter falta e ausência de espaços ou encontrar espaços públicos para se instalarem. Algumas delas já fecharam, secretário, inclusive fica aqui uma construção que a gente pode fazer conjunta nessa retomada dessas três bibliotecas comunitárias. Então, eu quero dizer da importância desse espaço, saudar todos e todas, que bom que a Assembleia Legislativa pode abrir as portas para poder também fazer uma noite cerimonial e de reconhecimento desses 50 anos, e fico muito feliz em poder estar aqui também acompanhando, fazendo parte dessa história. Parabéns a todos e todas e vamos em frente. Estamos juntos. Convidamos para fazer uso da palavra como proponente deste ato parlamentar solene a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou falar aqui da mesa em respeito a essa horizontalidade. Todos falaram daqui, eu vou falar daqui também. Eu quero que, conforme o protocolo já anunciou, nosso cerimonialista, todos se sintam cumprimentados em nome aqui do Maurício, do meu colega, deputado Marquito, do Alzimir. Respeitosamente, todas e todos e todos. Eu estava pensando muito aqui enquanto ouvia todas as falas, eu vou talvez me estender um pouquinho mais, primeiro para dizer o momento que a gente está vivendo. É um momento que a gente se pergunta muito o tamanho do abismo que essa sociedade se meteu. que abismo é esse? Amanhã, oito e meia da manhã, eu tenho uma reunião, cinco pessoas, e eu sou uma delas, que está coordenando aqui no âmbito da LESC e do Estado de Santa Catarina um programa de segurança das escolas. Há mais ou menos dez dias atrás, em função do segundo atentado que Santa Catarina sofreu e de vários atentados que este país vem enfrentando, especialmente nos últimos anos, em ataques a estudantes e a educadores, a solução é mágica. Erguer muros, armar professores, policiais, portão fechado. Eu, por diversas vezes, entrei numa tristeza profunda, porque a gente não faz esse movimento para ter aquilo que é essencial nas nossas instituições de ensino. A gente não faz esse movimento para discutir qual é o lugar da educação, qual é o papel da educação nesse contexto e se é mesmo que proteger até os dentes com armaduras vai garantir o futuro da humanidade, eu temo que essa humanidade não é a humanidade que eu quero conviver. Estou falando de outro mundo, de outro planeta. Então, esse abismo que a gente se colocou e se construiu mostra o tamanho do desafio que a gente tem. Por que é que é tão difícil aqui nesta casa? E quem acompanha o nosso trabalho sabe das nossas tentativas de aprovar projetos de lei que criam o cargo de bibliotecário para a escola. É missão quase impossível, porque onera despesas, onera o orçamento público. mas a gente está nesse momento construindo um debate para ter policiais armados nas escolas. Então, eu faço essa pequena introdução aqui para que a gente pense muito sobre o tamanho do buraco que a gente se meteu. talvez nem todos aqui têm responsabilidade sobre isso. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. E também não gosto do discurso que todos nós somos responsáveis, porque eu não construí meus 30 anos de educação fazendo discurso de ódio contra uns e outros. Eu não construí isso. Então, quem vem construindo este discurso tem mais responsabilidade do que os que querem construir democracia, união, dignidade, civilidade. Estamos falando de parâmetros diferentes. E está na hora de a nossa sociedade nós começarmos a dizer espera aí, espera aí, eu não sou responsável por isso. quem é responsável? As narrativas das autoridades de quem detém poder têm um poder enorme. Têm um poder enorme. Carrega multidões. Então, a nossa palavra ela anuncia, denuncia, gera vida e gera morte. esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer aqui para que a gente entenda que a nossa sociedade fez uma opção, parte dela. E parte dela não é para ter bibliotecário, biblioteca, livros, leitura, pesquisa. Não é para isso. segundo lugar, eu quero dizer que ao mesmo tempo, diante de toda essa desgraceira que a gente vê, a gente vai para os espaços educativos e a gente encontra a gente querendo fazer diferente. Olha que coisa linda. Então, acho que essa homenagem de hoje, esse cinquentenário, é para dizer que, apesar de, tem muita gente boa, tem muita gente decente, tem muita gente corajosa, tem muita gente que coloca a coletividade acima daquilo que ganha ou do olhar que o gestor público tem. Então, é para essas pessoas que nós estamos fazendo aqui, esse momento de hoje. É para todos vocês que estão nesta caminhada. Eu quero crer que um dia a gente possa comemorar que quando se abre uma escola, já tem equipe completa. Já tem lá o professor de sala, a equipe fora de sala e tem o bibliotecário. Porque é condição. A gente está falando de equipe. A gente não está falando de meia escola, de meia educação, de meia equipe. A gente está falando de escola completa. eu sonho muito que eu esteja viva para ver isso. E nós temos leis que garantem isso. Se a gente olhar o Plano Nacional de Educação, está aqui, 20 metas, a meta 7.2, a meta 7.3, ela já traz essa prerrogativa. Nós temos outras leis, a 12, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, desculpa a minha assessoria que fez um texto lindo aqui, mas eu sou assim, eu gosto de pegar o que estou sentindo na hora e coloco de lado e vou falar mais com o coração porque eu acho que estava hoje no avião ouvindo um livro áudio e tinha um texto do Janine Ribeiro, ele é espetacular, e ele faz uma fala do lugar do amor na nossa sociedade, que eu recomendo a todos, num diálogo entre Jamil Chad, acho que é, e a Juliana, e eles vão fazendo um diálogo sobre isso e o Janine que foi nosso ministro da educação ele fala do lugar do amor na nossa sociedade e aí eu também quero dizer das contradições que a gente vai vivenciando para não ficar só no caos e mostrar essa realidade dura contraditoriamente a gente tem essas experiências bonitas eu fiquei muito feliz quando uma prefeitura muito pequena aqui de Santa Catarina me chamou para pedir uma emenda parlamentar um recurso e eu perguntei para que que era o recurso deputada nós queremos comprar livros de literatura infantil para dar para todas as nossas crianças educação infantil aí eu perguntei mas como para que como quero entender isso né é porque são muito famílias carentes que tem dificuldade de ter acesso a literatura livros livros voltados né a essa idade e a ideia nossa é dar para as crianças levar para casa eu na hora coloquei o recurso fizeram uma bolsa todos os pais levaram e a partir disso que tu falas Maurício é também o contato com o livro com a leitura né com o mundo então essa foi uma experiência muito positiva essa semana na quarta feira a tarde nós temos uma reunião com a escola do legislativo eu fui chamada também como presidente da comissão de educação porque lá em Chapecó que é a minha terra tem um trabalho muito legal de leitura nas escolas feito pela Uno Chapecó com a parceria dos educadores das escolas e aí me chamaram para dizer nós queremos o apoio da escola do legislativo para trazer escritores né para a gente fazer esse evento maior e a gente vai discutir quarta-feira como é que a gente faz isso no estado inteiro para que a leitura seja a prática do dia a dia né e isso tem a ver com o trabalho não só do professor mas do bibliotecário e eu termino dizendo que eu não tenho dúvida nenhuma que a sociedade hoje precisa muito mais da biblioteca muito mais da escola e por quê porque nós estamos disputando inclusive a versão sobre as informações e quando a gente disputa a versão sobre as informações se eu tenho que ensinar como é que você se como é que você identifica a fonte de uma informação para isso precisa ter escola para isso precisa ter o bibliotecário você falou muito bem da fonte eu lembro que nas eleições passadas eu recebi muita fake news e vocês também e eu devolvia e perguntava para a pessoa que me mandava qual é a fonte entrava meio em desespero a fonte eu recebi no whats ah quer dizer que o whats é a fonte então eu termino dizendo por um mundo com menos fake news com mais fonte com mais escola com mais dignidade com mais profissionalismo com mais amor com mais seriedade com mais biblioteca é isso que a gente precisa esse é o caminho esse é o caminho é pra isso que a gente tem que conduzir a nossa caminhada e não pensem que eu estou aqui fazendo sozinha eu quero aqui agradecer eu só estou aqui fazendo a minha fala porque tem uma equipe né que está lá me cutucando no gabinete já há muito tempo e eu digo o seguinte viu Marquito quando eles vêm com pautas e trazem demandas pra mim deputado nós queremos que tu faça isso olha aqui eu estou metida na educação até o pescoço né se eu cuidasse só da educação já não ia dar conta porque é muita coisa eu estou na cultura eu estou na economia solidária eu estou na assistência social eu estou na saúde eu estou na política para as mulheres se vocês que querem o debate aqui pra gente avançar não me ajudarem e não construir a retaguarda eu não vou dar conta então os louvores aqui tem que ser pra essa equipe que abraçou né que está lá teimosamente persistindo pra que a gente possa ter esse momento de hoje mas que não termina nessa comemoração tá hoje é um momento nós teremos muitos momentos de discussão de como é que a gente faz esse embate pra gente vencer esse abismo do ódio da arma da ferradura e queremos os livros o amor a paz a civilidade a democracia esse abismo que nós temos que vencer é só isso é só isso obrigada uma boa noite pra todas nós todos e todos a biblioteconomia é um campo do conhecimento que estuda investiga e trata da organização conservação e utilização da informação no sentido amplo se no passado a biblioteconomia estava voltada muito mais a organização da informação e instituições tradicionais hoje esse conhecimento é imprescindível para viabilizar o acesso à informação para gerar conhecimento os dois primeiros cursos de biblioteconomia foram criados e oferecidos pela Universidade Federal de Santa Catarina a UFSC e pela então Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina o DESC hoje Universidade do Estado de Santa Catarina uma profissão não se faz apenas com a qualificação mas com a construção de suas entidades de classe assim em 1975 foi criada a Associação Catarinense de Bibliotecários ACB como entidade de classe num movimento associativo para representar os profissionais nos seus objetivos atentos às lutas sociais e culturais do seu tempo na trilha desta conquista em 1982 com o crescente número de bibliotecários graduados e atuantes foi criado o Conselho Regional de Biblioteconomia de Santa Catarina CRB14 entidade que tem por objetivo primar pelo exercício da profissão de bibliotecário suas atribuições profissionais e atentar no cumprimento da legislação no âmbito do Estado catarinense o CRB14 foi criado em 28 de julho de 1984 pela resolução CFB número 312 barra 84 neste momento senhoras e senhores o poder legislativo catarinense em ato solene dá início a entrega das homenagens desta noite convidamos a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati proponente deste ato parlamentar e o deputado ele tem sido o deputado estadual Marquito para fazer a entrega das homenagens por favor pela relevante contribuição em defesa da produção e socialização do saber e do patrimônio civilizatório da humanidade em comemoração aos 50 anos da biblioteconomia catarinense no compromisso com a informação a educação o conhecimento e a memória convidamos para receber a homenagem a associação catarinense de bibliotecários ACB neste ato representada pela sua presidente senhora Andréa Souza da Silva Dando continuidade a solenidade o parlamento catarinense convida para receber a homenagem a biblioteca pública do estado de Santa Catarina neste ato representada pela senhora Cleonice Inês Schmitt convidamos para receber a homenagem o conselho regional de biblioteconomia da décima quarta região neste ato representado pelo seu presidente senhor Orestes Trevisol Neto Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis Divisão de Bibliotecas Escolares e Comunitárias Neste ato representada pelo excelentíssimo senhor secretário Maurício Fernandes Pereira Aplausos 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 O parlamento catarinense convida para receber a homenagem a Secretaria de Estado da Educação neste ato representada pela gerente de ensino fundamental senhora Simone Cittadin Benedetti Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem a Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC Neste ato representada pelo chefe de departamento senhor divino Inácio Ribeiro júnior Aplausos 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 O Parlamento catarinense convida para receber a homenagem à bibliotecária da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac, do município de Tubarão, senhora Ana Paula Ribeiro Guedes. Convidamos para receber a homenagem os primeiros bibliotecários contratados pela Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, neste ato representados pela senhora Arlete Ferreira da Silva. O Poder Legislativo catarinense convida para receber a homenagem à bibliotecária da Biblioteca Pública Municipal de Chapecó, senhora Caroline Mioto Pessini. Aplausos 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 O Parlamento catarinense convida para receber a homenagem a contadora de histórias, com atuação em todo o estado de Santa Catarina, bibliotecária Felícia de Oliveira Fleck. Convidamos para receber a homenagem a professora aposentada do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina, senhora Gleice Regina Bories Fachin. Convidamos para receber a homenagem a professora aposentada, precursora do curso de Biblioteconomia da UDESC, senhora Ivonir Terezinha Henrique. Convidamos para receber a homenagem a bibliotecária do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adorado, do município de Palhoça, senhora Lilieude Norma Azevedu. Convidamos para receber a homenagem a professora aposentada do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina, senhora Magda Teixeira Chagas. Aplausos. 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 O Poder Legislativo catarinense convida para receber a homenagem a ex-presidente do Conselho Regional, de Biblioteconomia da 14ª Região, ex-integrante do Conselho Federal de Biblioteconomia e Bibliotecária Aposentada da Procuradoria da República em Santa Catarina, senhora Maria Aparecida Céu Andrade Cardoso. Aplausos. 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 A bibliotecária pioneira na rede municipal de ensino de Florianópolis, senhora Maria de Fátima Sartori Veloso. Neste ato, representada pelas suas filhas, senhora Camila Sartori Veloso Abreu e senhora Caroline Sartori Veloso Martinelli. Aplausos. 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 Finalizando as homenagens de hoje, convidamos para receber a homenagem à coordenadora da pesquisa CRB14, Retratos das Bibliotecas Escolares da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, bibliotecária Priscila Machado Borges Sena. Uhul! Agradecemos à excelentíssima senhora deputada Luciane Carminato e ao excelentíssimo senhor deputado Marquito pela entrega das homenagens e convidamos a retomar seu lugar à mesa. Obrigado. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra, em nome das entidades homenageadas, o presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região, senhor Orestes Trevisol Neto. Pessoal, então, vocês já puderam perceber que eu sou bem informal. Como a gente falou bastante coisa, eu vou tentar ser mais objetivo em respeito a vocês. Talvez devem já estarem cansados de nos ouvir, apesar de ser um momento festivo, solene. Hoje eu preparei um discurso mais positivo, festivo, porque amanhã nós teremos um debate sobre a nossa lei que trata da universalização das bibliotecas escolares. Então, essa parte mais pesada a gente vai deixar para amanhã, está bem? Então, em nome das instituições homenageadas, agradeço a presença de todos nesta noite, tendo em vista que vocês dedicaram horas do seu dia para prestigiar pessoas e instituições reconhecidas pelos seus pares e pela sociedade. Agradecimento especial à deputada estadual Luciane Carminati e ao seu gabinete pela proposição desse ato parlamentar solene em homenagem aos 50 anos da biblioteconomia catarinense. Congratulo as instituições hoje homenageadas, Associação Catarinense de Bibliotecários, Biblioteca Pública de Santa Catarina, Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região, Conselho Estadual de Cultura, Divisão de Bibliotecas Escolares e Comunitárias, o DIBEC, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, de Florianópolis, o Ministério Público de Santa Catarina, a Secretaria do Estado de Educação, a Universidade do Estado de Educação, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Comunitária da região de Chapecó. As entidades citadas contribuíram para a institucionalização da biblioteconomia em nosso Estado, garantindo a existência de um corpo técnico-científico de profissionais e pesquisadores dedicados à disseminação, democratização da informação, bem como preservando a memória e cultura regional e o estímulo à leitura. A sinergia dessas instituições fortalece a biblioteconomia e sua atuação. A ACB, fundada em 1975, tem como missão congregar a classe bibliotecária, aprimorar competências e fortalecer a categoria no Estado. A Biblioteca Pública de Santa Catarina, com 169 anos de história, contribui para o desenvolvimento da sociedade catarinense, com base na igualdade de acesso para todos, além de preservar a memória do Estado constituída de acervo histórico. O CRB 14, inicialmente, foi constituído como uma delegacia do CRB 9, em 1973, sendo criado em 1984, e tem como principais funções registrar os profissionais e atuar na fiscalização do exercício profissional. O Conselho Estadual de Cultura, de caráter deliberativo e consultivo, conta com representantes da sociedade civil no âmbito das bibliotecas. O DIBEC, criado em 1984, é protagonista ao reconhecer a função da biblioteca escolar no ensino, composto por uma rede de bibliotecas escolares estruturadas e bibliotecários comprometidos com a educação. O Ministério Público é o grande defensor dos interesses da sociedade catarinense, sendo um aliado no âmbito da educação pública, engajado e receptivo na formulação do termo de cooperação técnica com o CRB 14, em 2016. Acompanhou com zelo o inquérito civil sobre as bibliotecas das escolas públicas em Santa Catarina. A Secretaria de Estado de Educação, atualmente, conta com mais de 50 bibliotecários atuando nas regionais, mantém foco na promoção da leitura e estruturação das bibliotecas escolares. As universidades, além de formarem profissionais e pesquisadores na área da biblioteconomia e ciência da informação, são os principais espaços de atuação dos 785 bibliotecários ativos registrados em Santa Catarina, que desenvolvem serviços de referência e excelência para as suas comunidades. Por fim, agradeço imensamente a todos pelos respectivos trabalhos e finalizo minha fala com o seguinte pensamento. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança vem do verbo esperar, não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levantar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Agradecimento especial também a todos os bibliotecários, professores, ativos, aposentados, entre outros, que contribuíram para a construção da ACB, do CRB, dos cursos, enfim, de toda a comunidade catarinense bibliotecária. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Espero que possamos comemorar outros aniversários. Boa noite e obrigado a todos. Convidamos para fazer uso da palavra, em nome das personalidades homenageadas, a coordenadora da pesquisa CRB14, Retratos das Bibliotecas Escolares da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, bibliotecária Priscila Machado Borges Sena. Por favor. Prezadas pessoas aqui presentes, boa noite. Também tenho um texto para ler, porque com certeza eu ia ficar muito emocionada se deixasse o discurso vir naturalmente, diante dessa noite que é tão brilhante na história da biblioteconomia catarinense. Neste ato, como bibliotecária negra, professora e pesquisadora em biblioteconomia e ciência da informação, tenho a honra e também o desafio de representar a mim, Priscila Sena, e mais 14 mulheres que compõem o grupo de pessoas homenageadas por suas atuações notórias, seja no trabalho técnico, seja na docência e na pesquisa, ao longo dos 50 anos da biblioteconomia catarinense. Assim, agradeço e parabenizo a deputada Luciane Carminati e seu gabinete pela organização deste ato solene. Contarmos com representantes legislativos que valorizam a educação, a ciência e a cultura é imprescindível para nós, pessoas bibliotecárias, que pensam e fazem uma biblioteconomia por um mundo mais justo, equitativo, igualitário e democrático. Estendo os meus agradecimentos a todas as pessoas bibliotecárias e instituições que trabalharam incansavelmente para concretizar essa oportunidade neste momento, que, com certeza, torna-se mais um marco memorável na biblioteconomia catarinense e brasileira. Quando digo brasileira, parto do entendimento que nosso fazer em Santa Catarina se conecta em rede, que fomenta outras redes e, portanto, não está isolado. Estamos imersos em um ecossistema informacional, redes interligadas por informações, que sustenta outros ecossistemas responsáveis por manter nosso Brasil em progresso contínuo. Como exemplos, ecossistemas de educação, de ciência, de inovação, de tecnologia, de negócios, de startups, de empreendedorismo, de big data, inteligência artificial, entre tantos outros existentes e que estão por existir. Suas conexões são sustentadas por informações, ferramentas tecnológicas, mas principalmente por pessoas. Pessoas que aqui represento, pessoas que aqui estão presentes, pessoas que estão à margem sem conhecimento de seus potenciais, pessoas excluídas, pessoas que nesse exato segundo estão nascendo. Nascendo. Serzinhos que farão o futuro do mundo, que somos responsáveis agora por deixarmos melhor. Entre as diversas formas de deixarmos esse mundo melhor, compreendemos a biblioteca escolar como base-lá para todas elas. Nesse sentido, a luta por bibliotecas escolares de qualidade não deve ser somente de pedagogos, pedagogas e pessoas bibliotecárias escolares. Ela é nossa. Ela é do governo, das entidades e movimentos de classes e de toda a sociedade. Se hoje estou aqui como representante desse grupo, é porque lá atrás, na minha infância, no interior do Mato Grosso, em Rondonópolis, eu tive a oportunidade de frequentar bibliotecas escolares nas escolas públicas que frequentei. Foi entre instantes que comecei a sonhar em ter a minha biblioteca física, foi na literatura que eu comecei a viajar o Brasil e o mundo sem sair do lugar, a ambicionar objetivos que não eram comuns na minha família. Anos depois, estava eu concluindo biblioteconomia na Universidade Federal do Mato Grosso. Mais um salto temporal. Em 2012, estava aqui, em Santa Catarina, iniciando o mestrado com a orientação da professora Magda Teixeira Chagas, na Universidade Federal de Santa Catarina. E participando da organização do painel Biblioteconomia em Santa Catarina. E me envolvendo cada vez mais com essa associação, com o Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª região. Foi então que vi que jamais eu seria a mesma, pois jamais faria sentido uma busca por tornar-me docente sem que eu perdesse, sem perder essa conexão que faz a biblioteconomia acontecer na prática. O que me levou à gestão atual na Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação e Instituições, FEBAB, como diretora de formação política e profissional. Desse modo, durante todo o meu percurso no mestrado, no doutorado em Ciência da Informação, e na atuação como docente substituta na UFSC, e atualmente no programa de pós-graduação e gestão da informação da Universidade do Estado de Santa Catarina, sempre busquei e busco essa conexão de servir com minhas pesquisas e reflexões, tornando-as ações efetivas e palpáveis por colegas e sociedade. Para servir, na minha perspectiva, é imprescindível que resgatemos os registros e acontecimentos e lutas dos que nos antecederam. Por isso, os meus relatos individuais, não relato porque são meus, e sim porque sei que são representativos de um contexto, um contexto de um país à margem, que temos a missão de trazer ao centro com equidade de direitos e oportunidades. Como representante de uma margem que recentemente conquistou um lugar como professora adjunta em uma universidade federal no sul do Brasil, tenho profundo agradecimento a Santa Catarina que me abraçou e se abriu para que eu somasse durante meus 11 anos residindo em Florianópolis. Tenho orgulho de me reconhecer como bibliotecária pertencente à biblioteconomia catarinense com sua história exitosa no contexto nacional. História neste ato, representada por grandes mulheres que marcaram período de luta por educação, reconhecimento, respeito, justiça e efetivação de ideias e ações. Cito seus nomes e de algumas suas mensagens carinhosas para a geração atual e para as pessoas bibliotecárias que estão por se formar. Ana Paula Ribeiro Guedes, bibliotecária da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac, deixou a seguinte mensagem. Aos colegas bibliotecários e aos futuros colegas de profissão, sigamos trabalhando diariamente com responsabilidade e dedicação na luta por melhorias em nossas bibliotecas, tornando-as acessíveis, combatendo a desinformação e fazendo com que a informação correta esteja ao alcance do maior número de pessoas em nossas comunidades. Nossa querida bibliotecária Arlete Ferreira da Silva, representante dos primeiros bibliotecários temporários da Secretaria de Educação do Estado, ela diz, ser bibliotecário é, acima de tudo, ser humano, que possamos ser agentes transformadores, unindo na prática da humanidade e na busca constante pelo aprendizado. Que nossas bibliotecas, como espaços democráticos, sejam facilitadoras do acesso à informação e compartilhamento do conhecimento, para fortalecer o reconhecimento de cada pessoa na sociedade. Caroline Tessini, bibliotecária da Biblioteca Pública Municipal de Chapecó, nos deixa a mensagem. Comemorar 50 anos da biblioteconomia em Santa Catarina é olhar para todas as conquistas e superações da profissão com a certeza de seguir trilhando o caminho para garantir o acesso à informação com qualidade e credibilidade para as pessoas da nossa sociedade de forma democrática e igualitária. Elia da Silva, bibliotecária da Unisul, nos diz, estudar biblioteconomia está entre outras coisas, trabalhar com educação. E acredito que por isso encontrei na biblioteconomia a minha profissão e realização. Ser bibliotecária educadora é transformar vidas. Erli Paulo, bibliotecária da Biblioteca Pública de Palhoça, registrou, gostaria de dizer aos acadêmicos e acadêmicas que serão futuros bibliotecários e bibliotecárias que, quando iniciei meus trabalhos na Biblioteca Pública Municipal de Palhoça, eu pensava, devo fazer o meu melhor no trabalho, mesmo enfrentando tantas dificuldades. Apenas assim a prefeitura fará nossas contratações e eu terei mais colegas comigo nesse esforço de divulgar a leitura e as bibliotecas. E, de fato, hoje temos mais bibliotecárias contratadas e isso me deixa muito feliz e com a certeza que vale a pena trilhar esta jornada. O trabalho na Biblioteca Pública me ensinou muito, principalmente a ser resiliente e, por tudo isso, tenho muita gratidão. Felícia Fleck, nossa querida contadora de histórias, diz para nós, sigam seus sonhos e construam a sua própria história, seu modo de ser na biblioteconomia. Lacey Fachin, professora do curso de Biblioteconomia da UFSC, deixa a mensagem, ser bibliotecário é estar num sonho constante de letras e saberes, de preservar e recuperar e disseminar saberes para toda e qualquer pessoa sem distinção. É voar em textos e formas, é aterrissar em campos desconhecidos e ter o poder de descobrir, organizar e repassar. Ser bibliotecário é estar vivo entre papéis amarelados ou bytes e telas de última geração. Nossa querida Ivonir, professora, precursora do curso de Biblioteconomia, deseja que a biblioteconomia proporcione uma vida profissional prazerosa, como foi para ela durante 34 anos, nunca esquecendo de exercê-la com ética e responsabilidade. Lineude Azevedo, bibliotecária do Centro de Atenção Integrada à Criança e ao Adolescente, nos deixa a mensagem que a biblioteca é estar no cheirinho, no abraço dos livros. E nesse abraço, essa biblioteca é acolhedora das diferenças e na batalha por igualdade. Nossa querida professora Magda Teixeira Chagas registrou, ao longo dos seus 50 anos, a biblioteconomia catarinense mudou, principalmente a partir das inovações tecnológicas em informação e comunicação. Essa mudança constante e acelerada requer profissionais flexíveis e abertos para se atualizarem e fazer diferença onde estiverem inseridos. Nossa querida Maria Aparecida Céu deixa para nós um pedacinho de uma oração dela, que ela escreveu, a oração do bibliotecário, que eu vou ler para vocês. Senhor, permite que eu me mantenha fiel ao compromisso de informar indistintamente a todos que procurarem por informação, por uma informação. Permite que eu não vacile diante dos trabalhos exaustivos, que eu não esmoreça diante das críticas, que eu não duvide da capacidade de servir aos amantes da informação. Permite que eu seja criativa a cada novo sol e que, quando dele me afastar, seja porque me aproximei de ti para sempre. Amém. Nossa... Só um pouquinho. Nossa querida Maria Cândida Bitterkur Silva, bibliotecária pioneira da Rede Municipal de Ensino, registrou. Durante toda a minha caminhada profissional na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, tive como meta tornar a biblioteca o coração da escola, um lugar democrático, dinâmico e aconchegante, tornando-se recurso indispensável para o desenvolvimento do processo, ensino-aprendizagem e destímulo ao gosto pela leitura na formação dos alunos. As queridas filhas da Maria de Fátima Sartori Veloso registraram. Minha mãe era uma pessoa muito ativa, jovial, solícita, gentil. Recordo que ela, na qualidade de chefe do setor de biblioteca da Prefeitura de Florianópolis, pôde conhecer todas as escolas municipais da ilha e teve a iniciativa de implantar bibliotecas onde não havia, batalhando desde sempre para que a leitura e o livro fossem valorizados. Lembro ainda que ela lia absolutamente todos os livros que viriam a ser selecionados e distribuídos nas escolas. Era uma servidora, dedicada, comprometida e sempre disponível para atender e ajudar os colegas. Como mãe, era parceira, amorosa, cozinheira, talentosa, sempre solicita ajudar e acompanhar a vida dos netos, que eram paixões da sua vida. Foi embora precocemente e deixou-os muitas saudades em que teve o privilégio de conhecê-la. Nossa querida Mitzi, que não pôde estar aqui conosco, temos a certeza, nos seus registros e conversas, da sua imensa felicidade por ver que a sementinha que plantou germinou em nós, em toda essa comunidade bibliotecária. Graças à atuação dessas grandes bibliotecárias e professoras e de tantas outras e outros colegas, que eu, em 2020, recebi a oportunidade de somar com o CRB14, com conhecimento em pesquisa científica, na coordenação da pesquisa Retrato das Bibliotecas da Rede de Ensino Estadual de Santa Catarina, com a parceria das bibliotecárias Maria Lourdes Blatio Rira, Mônica Barreto, Ana Cláudia Pirsono e o bibliotecário Orestes Trevisol Neto. Entre tantas evidências que constam no relatório, destaco o êxito de termos obtido 225 respostas de pessoas responsáveis das escolas, bem como o registro do respeito, carinho e anseio por profissionais da biblioteconomia para a real existência de bibliotecas de qualidade. Nas palavras dessas pessoas, das escolas, a biblioteca escolar é vista, compreendida e sentida como um recurso importante, fundamental para a criação, aprendizado, possibilitação de aprendizado, encantamento, magia, caminhos para a realização de sonhos, ampliação cultural e literária, conquista de autonomia, desenvolvimento cidadão, por meio da democratização da informação, com equidade de direitos e oportunidades em sociedade. Fica nítido para nós, bibliotecárias, pessoas bibliotecárias, autoridades, instituições, estudantes, cidadãs e cidadãos aqui presentes que a biblioteca escolar é mais que um conceito, mais que um discurso. Ela é estrutura física e tecnológica moderna. Ela é pessoa com formação em biblioteconomia, em sua gestão e condução. Ela é equipamento para o pensar e agir crítico. Ela é esperança, ela é o presente, ela é o futuro, ela representa a biblioteconomia catarinense e nós, pessoas homenageadas nesta noite, neste ato solene, pois a reconhecemos como parte das nossas histórias e desejamos que ela seja parte das histórias daquelas e daqueles que ambicionam um Brasil mais humanizado e justo para todas as pessoas em sua pluralidade e diversidade, tendo sempre em mente um pensar global abarcando o Brasil e um agir local efetivando ações em Santa Catarina. Viva a biblioteconomia catarinense! Obrigada. A Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação e Instituições, FEBAB, juntamente com as entidades já anunciadas e em conjunto com o Conselho Federal de Biblioteconomia, deflagra a campanha nacional Sou Biblioteca Escolar, anunciando as madrinhas desse movimento nacional com repercussão em cada unidade federativa. A indicação de cada madrinha é uma homenagem a essas profissionais nos seus diferentes campos de atuação em razão do seu engajamento em favor de bibliotecas escolares dignas aos nossos estudantes, professores, bibliotecários, pais e sociedades local, regional, e nacional. Para fazer o lançamento da campanha nacional Sou Biblioteca Escolar, convidamos o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Sr. Fábio Lima Cordeiro. Por favor. Obrigado. 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 Essa campanha foi lançada já, na verdade, em 2022, na Bienal do Livro de São Paulo, e a gente fez um lançamento regional aqui. Tinha me chamado para chamar as madrinhas para aqui, para o Estado de Santa Catarina, que é a deputada Luciane Carminati, Maria Lourdes Blá Orrira, e Sandra Regina Fontes e Thelma Anitta Piacentini. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Bem, agora eu já não estou mais tão formal, porque essa parte desse segundo ato que tinham me pedido era para falar um pouco da campanha, e aí eu fico um pouco mais à vontade para ser menos protocolar e um pouco mais espontâneo. A campanha sobre biblioteca escolar é hashtag sobre biblioteca escolar. Pode passar. A gente fez ela dentro de um contexto da Lei 12.244, porque essa lei fez 10 anos, em 2020, que era o prazo para as escolas terem uma biblioteca em cada instituição de ensino público e privado. Pode passar. E aí, quando a gente chegou em 2021, a gente pegando os dados do censo escolar, a gente viu que só 31,5% das escolas municipais tinham bibliotecas, 53,9% das estaduais tinham bibliotecas, e 64,1% das privadas tinham bibliotecas. De forma que havia um campo ainda muito inexplorado e muito incipiente de cumprimento da lei. Então, a gente começou a fazer essa campanha... Pode passar. Porque a gente precisa de ter parceiros. Não adianta ser só uma luta de bibliotecário. Tem que ser uma luta do pessoal da educação, dos deputados, dos pais, dos professores e de toda a sociedade. Porque uma política pública não sobrevive se não tiver o apoio da sociedade. Pode passar, por favor. Então, o nosso objetivo geral é sensibilizar as pessoas da existência dessa lei, que é falar sobre a importância das bibliotecas escolares, pegar formadores de opinião, autoridades e pessoas lutando pelo cumprimento dessa lei. Pode passar. Então, essa lei, essa campanha, ela tem uma identidade visual. Não sei se vocês perceberam aí, a gente usa várias dessas imagens, que são personagens da literatura. Então, tem Jorge Amado, tem Edicard Lumpol, Shakespeare, tem literatura de Cordell, Machado de Assis, de forma que a gente tenta mostrar esse universo da biblioteca escolar que atinge uma infinidade de mundos diferentes que a biblioteca oferece. Pode passar. É uma identidade visual, que ela tem uma licença Creative Commons, então, todo mundo pode usar. Não precisa esperar que o material seja feito pelo conselho, mas basta utilizar a atribuição lá, a CCB. A gente fez, no lançamento, lá em São Paulo, nós tivemos duas madrinhas, que foi a Luísa Erundina e a Fernanda Melchiona. E o que uma madrinha faz, já que nós temos quatro aqui hoje? Ela ajuda na divulgação da campanha, ela ajuda na... Já está sabendo o que está te esperando, não é, Luciano? Não é, deputada? Ajuda também a fomentar essa discussão em diversos ambientes. E a gente teve, por exemplo, a Luísa Erundina, que foi no plenário da Câmara dos Deputados, falou da campanha, falou da importância das bibliotecas escolares, assim como a Fernanda também, que é uma parlamentar bibliotecária, que também ajuda a gente nessa campanha. Então, a gente tem as camisetas. Uma coisa muito legal que a Fernanda fez, que tem uma foto mais ali na frente, ela foi numa audiência pública de uma coisa que não tinha nada a ver com biblioteca, e foi com a camiseta da campanha, e aí todo mundo perguntando que campanha era essa, e aí assim ela foi ajudando a divulgar. Então, a gente tem um material de campanha aí, que ela começa assim, a ideia é você chegar e dizer assim, meu nome é, sou tal coisa, por exemplo, meu nome é Fábio, sou bibliotecário, e sou biblioteca escolar, por quê? E aí a gente deixou aí algumas dicas, porque semeia esperança, porque transforma, muda o mundo, e nisso a gente foi, pode passar, a gente foi divulgando esses vídeos, eu não sei se a deputada Luciana já gravou, o deputado Marquito, mas eu já convido para gravarem, se não tiverem gravado, e postando nas redes sociais. Então, a gente conseguiu vídeos da Leilani Nilba, da Malu Mader, do Lázaro Ramos, e aí, gente, não foi tarefa fácil, isso aí para você conseguir fazer com que a pessoa esse pessoal, eles têm um, como é que fala, um preço publicitário gigantesco, e eles deram esses depoimentos de graça para a gente. E nisso você vai conseguindo ver a diversidade que a biblioteca é. Desde, eu escutei assim, desde de pessoas falando, a biblioteca escolar me salvou do bullying na escola, até foi quem me despertou o interesse para a leitura. Então, nisso você vai, ao longo do tempo e da evolução da campanha, descobrindo todo o potencial desse equipamento dentro da escola, participando ali do processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente fez camiseta, eu sei que todo mundo adora essa camiseta, então, a gente está disponibilizando pela FEBAB, para o pessoal também, as camisetas para compra. O Jorge depois pode falar, qualquer coisa, se já tiver encaminhado. encaminhado. A gente tem uns folders, marcador de páginas, pode passar. E essa é uma campanha colaborativa. Por quê? Porque, à medida que a gente vai criando essas peças, a ideia é que vocês se façam parte disso e criem novos modelos, criem novas peças publicitárias para a gente ir divulgando. A gente tinha feito esse material da campanha para o lançamento, aí foi uma colega lá do CRB4, lá em Recife, foi e fez esse bannerzinho com o celular, com a carinha da pessoa. De repente, todo mundo começou a fazer, botar no seu WhatsApp e por aí foi. Então, a ideia é essa, engajamento, participação. Não é para ser uma campanha passiva, mas uma campanha participativa. Pode passar. E, com isso, o que a gente foi percebendo? Tem muitas ações em conjunto. Uma delas é a experiência do CRB14, aqui em Santa Catarina, que é o retrato das bibliotecas escolares, do qual a Priscila, que já falou bastante, que ela foi uma das pessoas que participou dessa pesquisa. E a gente começou a replicar isso nos outros estados. Então, à medida que ações vão surgindo, a gente vai trazendo essas ações para a campanha. Então, ali é o dia que a Fernanda estava com a camiseta da campanha, era numa audiência pública, se não me engano, para o Piso Nacional da Enfermagem, então tinha muita gente assistindo, e aí muita gente começou a saber que era biblioteca escolar. A gente fez um vídeo também, só voltei um pouquinho. A gente fez uma live dando orientações da campanha, pode passar, e o que a gente quer é isso, parcerias. A campanha só vai dar certo se houver parcerias, que, inclusive, é um dos objetivos de 17, objetivo 17 do, objetivo de desenvolvimento sustentável, o ODS 17, que é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. então é assim que a gente pode contribuir com os ODSs, nós das bibliotecas. E aí vou dar só um panorama geral de onde a campanha foi passando. Isso aqui foi na Bienal de São José, que é em Santa Catarina no ano passado, isso foi uma audiência pública na Alesp, em São Paulo. Só volte um pouquinho aí, na Alesp. Então, vocês veem, a gente tinha desde o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, até ali do lado a deputada Janaína Pascoal, que são de partidos completamente diferentes, porque a ideia é trazer a discussão independente de questão partidária. Essa tem que ser uma pauta de política pública, independente de partido. Pode passar. Isso aí foi na Feira de Porto Alegre, isso aí foi na Bienal de Salvador, aí acho que é a última Fortaleza. E, esse ano, a gente lançou, pode dar um clique aqui, a gente lançou essa cartilha sobre a biblioteca escolar, que a ideia é que ela seja um documento, está aqui na mão do deputado Marquito e aqui a Luz já está dando para o pessoal da mesa, que ela vem falando qual é o papel da biblioteca dentro da escola, qual é o papel do bibliotecário, tem até uma contribuição muito boa do CRB14, que deu um modelo de como fazer um projeto de lei municipal para incluir o bibliotecário no quadro de servidores, porque, muitas vezes, o pessoal dos municípios não sabe nem como é que começa, volta aí um pouquinho, e aqui do lado é um folder que a gente fez para ajudar na fiscalização, que é um folder muito resumido do que é uma biblioteca escolar, qual é o espaço físico que ela tem que ter, qual é o tipo de acervo, os recursos humanos e os serviços que são oferecidos, e ali os dois QR codes, um para a lei 12.244 e outro para a resolução 240 do Conselho Federal de Biblioteconomia, que é que dá os parâmetros da biblioteca escolar, então, dessa forma, a gente está distribuindo informação e está ajudando a disseminar não só a campanha, mas a própria política pública de ter bibliotecas nas escolas. Então, assim, era basicamente isso que eu queria falar da campanha e agradecer aí o convite e o tempo de vocês pela fala. Obrigada. 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 Na sequência, convidamos a contadora de histórias, doutora em Ciência da Informação pela UFSC, bibliotecária Felícia de Oliveira Fleck, para contar uma história. Boa noite. Então, queria convidar vocês, antes de ouvir a história, para todo mundo dar um suspiro. porque para a gente poder contar e também ouvir uma história, é essencial que a gente esteja presente. E essa história que eu escolhi hoje para contar é uma história que se passou lá no Equador, num pequeno povoado, mas podia muito bem ter sido numa pequena cidade de Santa Catarina ou até na nossa ilha, mas há tempos muito passados. Nesse pequeno povoado lá no Equador, as pessoas, elas se dedicavam ao cultivo da terra e as crianças podiam brincar livres e soltas, pois não haviam muitos perigos por lá. Naquele lugar, não faltava água, pelo menos para regar a plantação. Agora, a água para consumo humano era a mais rara e ela se concentrava num poço, um poço que ficava bem no centro do povoado. E esse poço, ele tinha uma particularidade, ele tinha um guardião. Esse guardião do poço era um homem muito velho chamado Seu Adalberto, que tinha, assim, a pele escura e que as pessoas não sabiam há quanto tempo estava lá, de tanto que fazia. E Seu Adalberto ficava lá dia após dia, especialmente às noites, cuidando, zelando daquele poço para que todos pudessem ter água. só que aquelas terras, elas eram muito férteis, aquele lugar era muito bonito e era também uma terra muito visada. Então, pessoas dos arredores, de outros lugares, queriam comprá-las e, claro, e a ganância, queriam vendê-las por preço mais alto. Só que os moradores estavam ali há tanto tempo que resistiam fortemente. Só que com o passar do tempo, com o passar dos dias, as propostas foram ficando cada vez mais altas e tentadoras. Então, aquelas pessoas acabaram vendendo uma após uma as suas terras e novos habitantes foram chegando naquele lugar. Os antigos habitantes foram abandonando, abandonando, indo embora, buscando outras terras para viver, até que lá pelas tantas ficou apenas o seu Adalberto. No começo, ninguém se incomodou muito com a presença dele, mas, passados algumas semanas, não gostaram mais daquele velho sempre ao lado do poço e mandaram-no embora. Antes de ir, ele ainda disse, mas se eu for, a água desse poço secará. Claro que eles não acreditaram. onde já se viu uma água de um poço ser guardada por uma pessoa, por um guardião? Então, ele foi. Só que as suas palavras realmente se concretizaram. Passaram alguns dias, algumas semanas, aquela água foi ficando cada vez mais rara, até que o poço se tornou apenas terra e pedras. os novos habitantes daquele lugar ficaram desesperados, como viver num lugar sem água e começaram a abandonar aquelas terras. Os antigos habitantes, por sua vez, quando souberam que suas terras estavam abandonadas, resolveram voltar. E aí, voltaram e foram atrás de seu Adalberto. Encontraram-no morando dentro de uma caverna. Seu Adalberto, então, quando voltou para o povoado, ele chegou assim, bem perto do poço. Começou a acariciar as bordas lentamente e balbuciou algumas palavras numa língua completamente desconhecida. Ficou ali por um bom tempo até que até que até que lá pelas tantas as pessoas começaram a cansar. O dia foi embora, a noite chegou e as pessoas foram voltando para suas casas. Seu Adalberto, então, pegou duas cabaças de madeira e foi caminhando um longo caminho. Encheu, não se sabe de onde, aquelas cabaças com água e voltou por aquele mesmo caminho jogando aquela água no poço e enchendo pouco a pouco. Quantas viagens ele fez? Eu não sei. Mas o fato é que no outro dia de manhã bem cedinho quando as pessoas levantaram e se aproximaram do poço perceberam que aquela água brotava novamente. Uma água cristalina e fresca. Eles não podiam acreditar, mas como isso era possível? Até que um jovem, então, perguntou, mas, mas, como isso é possível? Quantas viagens foram necessárias por esse caminho desconhecido para encher esse poço de água? Seu Adalberto, então, deu um suave suspiro e respondeu, sim, foram necessárias muitas e muitas e muitas viagens, mas não pense que eu fui só. Ah, não, eu não fui só. Junto comigo foram os espíritos dos nossos antepassados, donos dessa terra. E aí, o jovem olhou para o velho e percebeu, imaginou que atrás dele uma gigantesca fila de homens e mulheres de pele escura como as deles, cada um carregando uma cabaça cheia de água e percebeu que seu Adalberto olhava com os olhos repletos de sabedoria. Eu me lembrei dessa história e pensei que ela era uma boa história para contar aqui hoje. É uma história de um escritor equatoriano chamado Luiz Uniga para a gente lembrar de vez em quando de olhar assim por trás dos nossos ombros e lembrar dessa fila de homens e mulheres que vieram antes de nós e que possibilitaram que a gente estivesse aqui e tivesse essa água fresca e cristalina para beber e esses homens e mulheres da nossa família e também esses homens e mulheres da nossa profissão da nossa biblioteconomia. Muito obrigada. convidamos na sequência os nossos homenageados desta noite para se colocar aqui à frente e fazer uma foto oficial do evento após a execução do hino de Santa Catarina. Nesse momento então convidamos a todos para imposição de respeito acompanhar a execução do hino de Santa Catarina. 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 Agradecemos a presença de todos que nos honraram com seu comparecimento neste ato parlamentar solene e desejamos uma ótima noite lembrando então para os nossos homenageados postarem aqui à frente para fazer a foto oficial. Obrigado a todos boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.